TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira, bom, agora eu posso falar, né? Dezembro agora já está em andamento, né? Agora, dia 4 de dezembro já foi e vai passar assim, ó, voando, né, Roberto? 2024, daqui a pouco a gente já está. Gente, lembrando, bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Bom dia para você que nos assiste, uma ótima semana para todos nós, né? Segunda-feira a gente começa mais uma semana, a abençoada, iluminada, maravilhosa. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já vão estar aí embaixo aí já já, nosso e-mail oficial tvccorreiodamanhã.gmail.com É o e-mail oficial aqui da rede, né, do grupo Correio da Manhã aqui da TV. Então você tem o nosso WhatsApp também aí, ó, que é o meio mais fácil de entrar em contato com a gente, o DDD é 24 e o telefone 998398384. Manda sua mensagem, participa com a gente. Claro, sempre muito bem-vindo aí a sua denúncia, a sua opinião com a gente. E hoje o dia amanheceu assim lindo. Aquele céu azul maravilhoso. Tinha algumas nuvens ali no céu, mas o sol predomina, né? É, o sol estava... Ontem foi dia de calorão já, hein? Ontem foi dia de calorão. Será que essa semana preparou? A noite estava linda, não sei se você parou alguns minutinhos para ver o céu estrelado. Fui ver aquela carreata que passou, né? A caravana da Coca-Cola, né? A gente vai mostrar daqui a pouco, né? Muitas pessoas, muitos petropolitanos... ...foram para a rua para acompanhar a caravana da Coca-Cola, mas não sei se eles repararam o céu. Não, acho que muita gente nem olhou, hein? Eu reparei o céu, estava lindo, estava lindo o céu todo estrelado, né? Espetáculo. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho pela nossa repórter, apresentadora e produtora Nana Grassi. E, gente, a gente começa o nosso jornal com a seguinte notícia. A conselho informa que no início da manhã dessa segunda-feira, a descida da Serra de Petrópolis já está em meia pista do quilômetro 82 sentido Rio de Janeiro nas imediações do terminal rodoviário da cidade devido ao tombamento de uma carreta que transportava ração. Pois é, aquele trecho ali já é um trecho problemático, né? Semana passada teve o tombamento daquele caminhão e, olha, uma vítima foi encaminhada com ferimentos moderados para o Hospital Santa Tereza em Petrópolis. O trecho está sinalizado exigindo aí a atenção redobrada, mas sem afetar o acesso ao terminal rodoviário para a BR-040 no bairro Binguem. Você que vem de Itaipava, que está vindo ali de Três Rios, né? Está indo para o Rio, está chegando na Serra, tem que entrar ali para o Binguem. Muita atenção nesse trecho porque ele está em meia pista, tem um caminhão tombado, então muita atenção, viu, gente? E olha só, ele foi encaminhado para o Hospital Santa Tereza, lembrando que a partir do ano que vem, março do ano que vem, o Hospital Santa Tereza vai cortar o convênio com o SUS. Vamos ver como vai ficar, o que o município vai fazer. Vamos então agora às demais notícias desta segunda-feira, dia 4 de dezembro. Ministério Público Federal instaura inquérito contra Enel e Anel. Comissão da Câmara dos Deputados aprova projeto de lei restringindo a aquisição e porte de armas por agressores de mulheres. Bispo Dom Gregório se despede de Petrópolis, embarca rumo à Fortaleza. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro lança oficialmente a Operação Verão 2023-2024. Pesquisa revela que 33% dos trabalhadores planejam utilizar o 13º salário nas compras de Natal. Cinco fontes de Teresópolis estão com água imprópria para consumo. E mais, a caravana da Coca-Cola passou por Petrópolis na noite de ontem. Agora no Correio Semana na TV. É isso gente, a gente chega, claro, sempre com as nossas notícias do nosso Correio Petropolitano. Essa edição de segunda-feira está recheado e a gente vai logo para a nossa primeira página ver o que é destaque. Na linha vermelha, reforço na segurança do Rio de Janeiro para reunião de presidentes dos países do Mercosul. Está lá na coluna Magna Vita, na página 3. E ele sempre traz adiantamento aí nessa coluna, né? Adiantamento político e hoje internacional, viu? Olha só. Ónibus precários colocam rodoviários também em risco. Ministério Público do Trabalho investiga condições de uso dos veículos. Agora todo mundo está em cima das empresas em Petrópolis, né? É o Ministério Público, agora é o Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho também, consequentemente, vai entrar nessa briga aí. Porque não coloca só a vida dos transportados, do público que está ali dentro, né? Em risco, mas também de quem trabalha, né? Dos trabalhadores, né? A gente tem visto direto, né? Os trabalhadores tendo aí que desviar de buraco, ônibus sem freio na ribanceira. Então, eles estão, nesses momentos, eu sempre falo aqui, eu acho que os motoristas de ônibus, eles dirigem muito mal no trânsito de Petrópolis. Eu sou motorista de veículo, né? Eles dirigem muito mal. Eles entram na nossa frente de qualquer jeito, ficam no meio da pista sem dar passagem. Mas, nesses momentos, eles têm sido verdadeiros heróis. Exatamente. Eles têm conseguido se desviar. Fora a falta de salário, décimo terceiro parcelado, não recebimento de férias, que tem reclamação, viu? E não é pouca, não. E aí a gente fala, como que vai trabalhar feliz se o salário está atrasado? Não tem como. Complicado, né? Muito difícil. Ainda na primeira página, emoção na despedida de Dom Gregório. A gente traz uma reportagem completa em vídeo. Já quer passar de uma vez? Ah, vamos falar de uma vez do Arcebispo. Ou a gente vai lá para a nossa página 12? Hum. Para mostrar. Daqui a pouco a gente mostra. Daqui a pouco a gente mostra, então. Vamos voltar lá para a nossa primeira página. Rio, protagonista na defesa ambiental. Ministério Público vai apurar a atuação da ANEEL. A gente também tem reportagem. Oposição quer tentar desgastar Flávio Dino. Está lá no Correio Nacional. A coluna de Fernando Molica está lá na página 5. E tem muito mais, né, Jorge? Tem. Tem destaque do esporte. Olha só, RJ. Municípios se preparam para chuvas de verão. Estão acontecendo diversas reuniões aí com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os municípios e Petrópolis é um desses municípios, né? Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, né? Todos eles se reuniram aí para essa reunião. E é claro, o foco na Serra é sempre maior, que a gente sabe que sofre muito, né? E ainda tem concurso da PMRJ, né? Será retomado nesse mês o governador, nas suas redes sociais, no final de semana. Deu essa boa notícia que após a contratação, né, encerrada com aquela outra instituição que faria a prova e que vazou diversas questões ali da prova, né? Teve vazamento, enfim. A prova foi anulada agora com a contratação da Fundação Getúlio Vargas para a realização do concurso. Tudo seguirá normalmente. Assim disse o governador Cláudio Cássio em suas redes sociais. Ingo representa Petrópolis em Brasília, o vereador de Petrópolis está lá em Brasília no primeiro fórum legislativo do esporte. Importante porque Petrópolis perdeu muito no cenário esportivo, né? Já faz alguns anos e é importantíssimo ver um vereador lá batalhando pelo esporte aqui em Petrópolis, né? Um dos nossos vereadores aí na Câmara dos Deputados batalhando pela questão esportiva em Petrópolis. É, o vereador Ingo Rames, ele é da área de esporte, né? Então ele sempre puxa a sardinha para o esporte. Quando ele foi prefeito interino, ele sempre puxava a sardinha e isso é muito bom. Vamos lá para a nossa página 12? Vamos direto para a 12 porque hoje a gente tem muita matéria, gente. O nosso tempo está um pouco corrido nesse bloco. A gente já vai direto para lá dar o destaque principal, não é? Fieis lotam a Catedral na despedida de Dom Gregório. Olha lá, Matheus, coloca para a gente aí a página 12. Arcebispo será empoçado no próximo dia 15 em Fortaleza. Tem aí a foto dele na celebração. Dom Gregório agradeceu o carinho e lembrou de momentos na diocese. Essa reportagem é do Richard Stolzenberg. E ele fez uma versão para a gente, né? Em vídeo, porque o arcebispo Dom Gregório Paixão se despede da diocese de Petrópolis nesse sábado. Agora Gregório assume a arquidiocese de Fortaleza após a nomeação do Papa Francisco em outubro deste ano. Na cidade imperial onde exerceu o hebiscopado, fica um legado de um trabalho de amor e solidariedade reconhecido por diversas esferas e com uma forte atuação da igreja no período das tragédias de 2022. Além, a gente lembra muito que ele falou da Síndrome do Céu Azul, não foi isso, João? Exatamente, essa ficou marcada. A reportagem que a gente vai ver agora é uma entrevista muito completa com Dom Gregório, lá na Catedral, feita pelo Wellington, tá? E no nosso jornal, claro, tem outra também extensa, feita pelo Richard. A gente confere agora o que o Wellington conversou com Dom Gregório. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Há tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Neste sábado será um tempo de despedida, um momento de dizer até logo para um bispo que abraçou a cidade. Em sua última semana à frente da Diocese de Petrópolis, o bispo Dom Gregório Paixão recebeu a equipe da TV Correio da Manhã na histórica Catedral São Pedro de Alcântara. Foi durante sua gestão que o monumento recebeu uma grande reforma, orçada em mais de 13 milhões de reais. É aqui na Catedral São Pedro de Alcântara que o bispo Dom Gregório Paixão vai realizar sua última missa na cidade de Petrópolis. Agora ele será arcebispo de Fortaleza. O bispo deixa para a cidade imperial um legado de amor e solidariedade. Bispo, nós estamos aqui no local onde vai ser celebrada a sua última missa aqui em Petrópolis, essa missa de despedida. Eu queria saber como está a expectativa do senhor para essa ida da Fortaleza. A expectativa é a melhor possível, porque afinal de contas, estou levando para aquelas pessoas aquilo que eu colhi aqui, e naturalmente poderei falar da beleza de tudo aquilo que eu aqui vivi. Então realmente é uma expectativa muito bonita, uma expectativa muito boa. E ao mesmo tempo, daquilo que é o essencial da minha vida, que é pregar o Evangelho, levar Jesus Cristo ao coração das pessoas, eu fiz aqui e essa mesma coisa eu vou fazer lá, só que com um pouco mais de experiência. Então realmente estou profundamente feliz por causa disso. A imponência e os pequenos detalhes da catedral encantam o arcebispo. Em 2015, três anos após sua chegada à cidade, escreveu o livro A Catedral de Petrópolis, Santuário da Memória da Cidade de Petrópolis. A igreja contém diversas obras de arte de nomes nacionais e internacionais. Também guarda um mausoléu com os restos mortais do Imperador D. Pedro II e sua esposa, Tereza Cristina, além da filha Princesa Isabel e o Gerro Conde Dê. A Catedral de Petrópolis tem os melhores artistas da sua época. Alguns estrangeiros, como o Jamagru, que fez essa imagem que está aqui central, não é como também as imagens de mármore que nós temos aqui na Catedral. Então um grande escutor francês, tem obras no Louvre, tem obras em toda a Europa, não é? Então escolheram assim. Depois essas vias sacras, que também são maravilhosas, que são de 1928, também dos melhores artistas franceses, que a compuseram especialmente para a nossa Catedral. E esses vitrais que são verdadeiramente esplendorosos, né? Quatro deles foram feitos na França, na principal casa francesa. Nós temos essa beleza que se dá principalmente por esse azul francês que nós aqui encontramos, presente inclusive da família imperial. E os outros vitrais foram feitos por duas casas. Casa Alberto, que é do Rio de Janeiro, e Casa Conrado, que é de São Paulo, com os melhores artistas também. É interessante que aqueles que desenharam esses vitrais, alguns brasileiros e alguns estrangeiros, principalmente belgas. Dom Gregório chegou a Petrópolis em dezembro de 2012, quase dois anos após a tragédia de janeiro de 2011 na região serrana, que deixou mais de 900 mortos. Dez anos depois, enfrentou as chuvas de fevereiro e março na cidade imperial, que vitimaram mais de 240 pessoas. A diocese de Petrópolis teve um trabalho de solidariedade e acolhimento das vítimas. Na paróquia do Alto da Serra, famílias desabrigadas encontraram abrigo por semanas. Foi nesse período que uma fala do arcebispo também chamou a atenção. A Síndrome do Céu Azul. Portanto, eu acho que aquilo que falei, né, no meio daquela grande crise que tivemos pela catástrofe, que nós não podemos jamais ingressar numa Síndrome do Céu Azul, ou seja, depois que as nuvens vão embora, assim por diante, tudo fica bonito outra vez, a gente esquecer do outro, esquecer dos excluídos, esquecer daqueles que estão com grandes dificuldades, que moram nas periferias existenciais, mas também nas periferias da nossa cidade, daqueles que tantas e tantas vezes são invisíveis. Nós precisamos conservar, amar e olhar aquilo que de histórico e de belo que nós temos, mas, inegavelmente, o maior patrimônio que nós temos são as pessoas. No dia 15, o arcebispo toma posse na Arquidiocese de Fortaleza em uma celebração às sete da noite na Catedral Metropolitana de Fortaleza. O substituto de Gregório em Petrópolis ainda não foi escolhido. No dia 18, o Conselho de Consultores deve se reunir e eleger um padre administrador diocesano. O próximo bispo deve levar mais seis meses para ser nomeado pelo Papa Francisco. Por enquanto, fica a saudade. Bispo, o senhor hoje, olhando esse céu azul, ainda uma parte aqui, e também a paisagem da cidade de Petrópolis, o senhor vai sentir falta da cidade? Muita falta de Petrópolis e toda a região serrana e também da Baixada, onde eu trabalhei. A saudade é a presença da ausência, portanto, essa presença constante desse povo tão maravilhoso que me acolheu, não apenas como alguém que veio para Petrópolis, mas como um filho. É assim que eu me sinto, filho dessa terra. E, portanto, tudo aqui me lembra momentos de alegria, momentos de profunda satisfação, como também momentos de aprendizado, né? Pois é, gente. Muito bacana aí a despedida dele. Foi no sábado, uma missa, e quem conferiu foi o Richard. Sim, estava na missa no dia 2, fez vários vídeos, porque foi preciso chegar cedo, né, para conferir e ter lugar nessa missa, né, de despedida dele. A Catedral São Pedro de Alcântara ficou lotada de fiéis para acompanhar a despedida aí do Bispo de Ocesano após 11 anos à frente à diocese de Petrópolis, viu? A missa teve início às 9 horas da manhã e contou com a presença aí do prefeito de Petrópolis, vereadores, e também do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que eu posso falar que cantou na missa, mas você vai conferir ao longo da nossa programação aí, mas um pouquinho, viu? Além de secretários, representantes e padres das paróquias aí das seis cidades que englobam a diocese de Petrópolis, mais de mil pessoas acompanharam a celebração, viu? Durante seu discurso, Dom Gregório agradeceu aos petropolitanos e contou histórias vividas na cidade, como a da tragédia de 2022, abre aspas aí, para falar dele, desejo aqui cumprimentar os irmãos que estão na celebração e agradecer a todos os sacerdotes. Subi com temor e tremor a montanha, com coração desejoso e aprender e ensinar, de aprender e ensinar a única coisa que movia a minha vida para subir esta montanha, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vim, vi e vivi. Muito obrigado por tudo e perdão pelas minhas limitações que manifestei nessa vida. Por vocês, vivi grandes alegrias, quantas belezas vivemos juntos, porque soubemos dividir, pela graça de Deus, a amizade e o amor. Ao mesmo tempo, quero dizer que muitas lágrimas também choramos, principalmente com as tragédias e que mudou a nossa história. Nunca vou me esquecer daquele dia que entrei no necrotério e o profissional segurava a cabeça de uma criança de 11 anos. E ao me ver, disse, Dom Gregório, tenho uma filha com a mesma idade. Naquele momento, baixei a cabeça e comecei a chorar. Foram alegrias e tristezas que colocamos nas mãos de Deus. Não será uma despedida, mas até breve. Muito obrigado. Exclamou aí ao fim da fala. Dom Gregório, paixão, foi aplaudido por todos os fés e presentes no local. É realmente emocionante o relato, gente. É isso. A gente vai pedir para fazer uma pausa. Eu vou deixar outra matéria para depois, para a gente se recuperar dessa, porque realmente é muito emocionante saber esses relatos e essas vivências de Dom Gregório e de todos que passamos por essa atribulação em 2022. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver aí que a Cannabis Medicinal pode ajudar a tratar aí diferentes doenças e condições, viu, gente? E tem o nosso giro do esporte também. A gente dá uma alegrada no jornal já, já. Viu o Correio Serrano Volta Já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. É, melhorou. Mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza. O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, Conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas. Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas. Salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita. E surpreenda-se! Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro, vem se apaixonar Rio de Janeiro, vem se apaixonar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Voltamos né Exatamente, estamos de volta Recuperados e agora sim A gente vai falar que o Ministério Público Federal Instaurou o inquérito contra a Enel Concessionária de Energia Elétrica Que atende algumas cidades do Rio de Janeiro Entre elas Petrópolis O MPF investiga os constantes cortes De energia elétrica na cidade Realizados pela empresa Também como a Agência Nacional de Energia Elétrica Está realizando a fiscalização da concessionária Exatamente Não é isso Jorge? Exato, a gente confere agora essa reportagem gente Após diversas regiões de Petrópolis E outras cidades do estado Ficarem por mais de 72 horas Sem energia elétrica Desde o dia 18 de novembro O Ministério Público Federal Instaurou na quinta-feira Dia 30 de novembro Um inquérito contra a Enel Um documento assinado pelo Procurador da República Charles Estevan da Mota Pessoa Aponta que a investigação foi motivada Por notícias vinculadas pela imprensa Que destacam problemas como Contratos de concessão expirando em breve Apagões durante feriados E falta de transparência da Enel Em lidar com os problemas O objetivo da ação É que a Enel crie um plano de contingência Em colaboração com as autoridades municipais Além disso, no documento O MPF também aponta problemas Com a precariedade das equipes O órgão aponta que as equipes locais Têm pouca autonomia Para tomar decisões E reestabelecer rapidamente a energia Após os eventos Entre os dias 18 e 20 de novembro Cerca de 52 mil clientes Do município de Petrópolis Tiveram o fornecimento de energia elétrica Interrompido No inquérito, o MPF aponta Uma ausência de efetividade Da Agência Nacional de Energia Elétrica Quanto à fiscalização dos serviços Assim, o órgão questiona a Anel Quais as medidas serão tomadas Para as indenizações e compensações Dos consumidores afetados O Ministério Público Federal Estabelece como necessária A criação de um plano de contingência Em colaboração com órgãos municipais Especialmente a Secretaria Municipal De Defesa Civil Tendo em vista O início do período de chuvas Também é apontada A necessidade urgente De adotar medidas preventivas Como a realização de podas Cortes e supressões de vegetação Tanto pela Anel Quanto pelos órgãos municipais E particulares Mediante notificação do poder público No documento O MPF solicita ainda Uma reunião por videoconferência A ser realizada no dia 11 de dezembro Às duas horas da tarde Com a presença do Superintendente Superintendente de Mediação Administrativa E das Relações de Consumo Da Aneel André Rueli O gerente operacional da Enel Na região serrana Rodrigo Almeida O secretário municipal De Defesa Civil De Petrópolis O procurador-geral Do município De Petrópolis O diretor-presidente Da Condep E o chefe Do escritório técnico Do IFAN Na região serrana Do Rio de Janeiro É isso aí Agora chama todo mundo Para prestar esclarecimentos E olha só Nossa equipe procurou A Enel E a Aneel Que é a Agência Nacional De Energia Elétrica Para um posicionamento Sobre a questão Mas até o fechamento Aqui da nossa edição Até a gente entrar no ar A gente não teve Nenhuma resposta Como retorno A gente vai ficar Aguardando eles Se posicionarem Com certeza E de olho Nessa questão Com as duas empresas Com o órgão fiscalizador E com a Enel também E a Comissão de Defesa Dos Direitos da Mulher Aprovou um projeto De lei do deputado Max Lemos Que proíbe A aquisição E porte de armas Por agressores De mulheres O projeto Busca impor Restrições Incluindo consultas Regulares Aos registros Judiciais Antes da concessão De autorizações Na quarta-feira A Comissão de Defesa Dos Direitos da Mulher Da Câmara dos Deputados Aprovou o projeto De lei 3.874 De 2023 De autoria Do deputado Max Lemos Que proíbe A aquisição E o porte De armas de fogo E munições Por indivíduos Com registro de agressão Contra mulheres Em inquéritos E processos judiciais O texto do projeto Define a agressão A mulher Como crimes De violência doméstica Agressão física Sexual Ou psicológica Dirigida A uma mulher O PL 3874 Na verdade É uma lei Preventiva Por que? Muitos cidadãos Que estão em fase De inquérito Cometeu Uma violência Contra a mulher E está em fase De inquérito Essa fase De inquérito E a própria Denúncia Que a mulher Fez Pode gerar Uma raiva Ainda maior A essa pessoa E aí É fundamental Que essa pessoa Não tem acesso A arma de fogo Além disso A proposta Diz que Os órgãos Responsáveis Por liberar A aquisição E o porte De armas Devem consultar De forma periódica Os registros E processos Judiciais Dos portadores Contra a agressão De mulheres O não cumprimento Das disposições Da lei Vai sujeitar O infrator A multas A apreensão Das armas E munições Adquiridas Ilegalmente Bem como As ações Penais Cabíveis Qualquer tentativa De falsificação Ou ocultação De registros De agressão Às mulheres Visando adquirir Armas E munições Também vai ser punida O projeto Está em processo De avaliação Nas comissões E vai ser analisado Mais tarde Pelas comissões De segurança Pública Combate ao crime Organizado Constituição E justiça E cidadania É uma forma De prevenir Uma possibilidade De homicídio Então é mais uma lei Importante Na proteção E contra Os atos De violência Contra a mulher Verdade Verdade Gente, olha só O tratamento Com a cannabis Medicinal Ou simplesmente A maconha medicinal É considerado Um dos temas Mais polêmicos Da medicina No atual momento Pois é No mês de novembro Foi celebrado O dia internacional Da cannabis Medicinal Mas o que muitas pessoas Ainda não sabem É como ela pode Ajudar No tratamento De diferentes doenças Confira Há décadas A medicina Enfrenta Entraves E obstáculos Para legalizar A cannabis Medicinal Enquanto testes Comprovam Seus benefícios Para o tratamento De diversas doenças Crônicas E neurológicas E neurológicas Existe Existe um olhar Que é inteiro Para esse paciente Que vai estar usando Então é físico É emocional É psíquico A substância Responsável Por este efeito É o canabidiol Um dos compostos Presentes na planta Estudos científicos Comprovam Que o CBD Tem propriedades Analgésicas E anti-inflamatórias Além disso O tetra-hidrocanabidiol Que é um outro Composto da cannabis Também tem propriedades Anti-inflamatórias Além de relaxantes Musculares Que podem ser úteis Em alguns casos O canabidiol E o THC Atuam como Neuromoduladores Nos receptores Espalhados pelo corpo Afetando diretamente O sistema nervoso central A diferença É que o canabidiol Não é mais considerado Doping Desde pouco antes Das Olimpíadas de Tóquio 2020 Podendo ser usado Por atletas Já o THC Por possuir Propriedades psicoativas Segue na categoria De doping O que é mais Corriqueiro Que conhecido É o CBD Mas nós temos O THC Tem o CBG Tem o CBN Tem outras Substâncias Que também vão atuar Em diversas doenças A cannabis Pode auxiliar Em condições E doenças Como autismo Câncer Alzheimer Dores crônicas Epilepsia E fazer a busca Por um atendimento Porque muitos lugares Vendem às vezes Os olhos Ou a pessoa Acha Que pode se automedicar Por ser fitoterápico Mas ele tem As suas Interações medicamentosas E é muito importante E é muito importante Esse olhar E olha só gente O governador Cláudio Castro Visitou obras Do primeiro hospital Oncológico De Nova Friburgo E inaugura A urbanização No centro Da cidade Construção Da unidade De saúde Era guardada Há uma década E previsão É que fique pronta Em 2024 Em visita A Nova Friburgo O governador Cláudio Castro Entregou a urbanização Na rua Farinha Filho Localizada No centro Da cidade E conferiu O andamento Da construção Do primeiro hospital Oncológico Do município Ao todo Foram investidos 64 milhões E 900 mil reais Nas duas obras Os serviços De drenagem E pavimentação Executados Pela Secretaria De Estado De Infraestrutura E Obras Públicas Vão evitar A ocorrência De novos alagamentos Na região Devido a troca Das antigas manilhas Por uma galeria De 1 metro e 50 Por 2 metros e 50 O Estado Mantém as obras Acontecendo A pleno vapor Eu não tenho dúvida Que no segundo semestre Do ano que vem A gente vai entregar Esse hospital pronto Um hospital de alta complexidade A unidade de saúde É uma demanda antiga Dos moradores Para Castro A entrega não atende Apenas os friburguenses Mas também moradores De outras cidades Da região serrana É uma obra Que estava parada Há cerca de 10 anos E agora Está se tornando realidade De acordo com O governador do Estado Este é um hospital De alta complexidade Que na segunda fase Terá a implementação Da radioterapia O governo do Estado Afirmou ainda Que está combatendo As enchentes históricas Com trabalhos de drenagem No centro de Nova Friburgo A Secretaria de Infraestrutura E Obras Realiza estas intervenções Desde o ano passado Com o objetivo De minimizar os problemas Causados pelas fortes chuvas Como os alagamentos E enchentes Ainda vai ter a segunda fase Que é a questão Da radioterapia Que foi um projeto Que veio depois Não teria radioterapia aqui E nós decidimos Que não tinha como Fazer um hospital Desse tamanho Sem ter radioterapia Essa obra Foi preservada Como foi minha promessa Que essa obra Acontecesse O que acontecesse Ela seria preservada É isso, gente Pois é, gente O jardim Não tem esse aqui? Não, esse é do Giro do esporte, né? Isso A gente vai pro giro Agora do esporte Agora a gente vai pro giro do esporte Pode ser Deixa aqui Isso Obrigado, gente Olha só, gente A gente começa falando Do campeonato brasileiro Porque, bom Gente, já pode entregar A taça na mão do Palmeiras Vai ser muito difícil Algum time levar O Flamengo Venceu o Cuiabá Fez seu papel Por 2x1 Mas o próximo jogo Eu, o Flamengo Teria que vencer E aí o São Paulo Por mais de 10 gols A 0 Pra tentar alguma coisa, viu? E o Palmeiras ainda tem que perder Já o Palmeiras ontem Encarando aí o Fluminense Com seu time reserva Ganhou de 1x0 do Fluminense Achei até pouco o placar, viu? O Botafogo Entregou de vez o título 0x0 com o Cruzeiro E o Grêmio, gente Ganhou do Vasco Por 1x0 Vasco Meu Deus, hein, Vasco Olha só Segunda-feira Tá te chamando pra jogar, hein, Vasco Não dá Vamos tentar sair dessa Já Santos, Vasco e Bahia, ó, gente Perdem aí E disputam o jogo da vida Na última rodada do Brasileiro Gente, esses três times aí Se não ganhar Desce O resultado da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Livrou o Cruzeiro E o Corinthians Do rebaixamento E acabou com as chances de título do Botafogo Bom Futebol feminino agora Em jogo apático E sem criatividade Da seleção Brasil é derrotado aí pelo Japão Por 2x0 Equipe de Arthur Elias Não conseguiu aí ajustar os erros Da última partida A gente sofreu revés no segundo Cronfona Entre as duas seleções Nessa data fita Na data FIFA, né Que foi no domingo Esse jogo, viu E o Brasil também, olha Sofre primeira derrota No Mundial de Handball Feminino A seleção foi derrotada Por 27 a 25 Pela Espanha Com esse resultado A equipe brasileira Avançou para o Main Round Com o Segundo Como segunda colocada Da chave Mais um revés aí Muito ruim para a seleção De Handball Mas que ainda pode tentar muito Já, gente A Maia Guiar, né Conseguiu ouro No Grand Islã De Tóquio De Judô A brasileira garantiu O título Um ouro inédito, tá Do Judô brasileiro Na era moderna Da competição Ao superar aí A atleta israelense Que é a atual campeão Mundial Na decisão Ou seja A Maia foi muito bem Bom, gente Para finalizar o nosso giro O Brasil garantiu aí Dobradia na Liga Mundial De Skate Street, tá A Maranhense Raíssa Leal De apenas 15 anos E Giovanna Viana Brilharam aí Na disputa decisiva Realizada no ginásio Do Ibirapuera Em São Paulo Mandaram bem O Giovanna e Viana, né Mandou bem também Aí ganhando Mais um troféu E a Raíssa A gente já sabe Que é Um expoente do esporte Mas não acabou não Tem mais uma noticiazinha Do esporte, viu Pois é, agora sim O Jardim de Inverno Do Palácio Guanabara Foi palco De uma bela comemoração Em prol dos atletas estaduais Do Rio de Janeiro Nesta última quinta-feira Pelo menos 500 atletas Receberam uma homenagem Destacando o comprometimento E o desempenho No esporte Quem traz as informações É o nosso repórter Gabriel Fachola Em um evento Presidido pelo governador Cláudio Castro Cerca de 500 atletas Foram homenageados E receberam certificados Do governo do estado Em reconhecimento Ao comprometimento E desempenho esportivo Também receberam Destaques na premiação Os beneficiários Do Bolsa Atleta RJ Durante o evento O governador Cláudio Castro Expressou a realização De apoiar atletas Especialmente Os da base Ressaltando O impacto positivo Do Bolsa Atleta RJ No edital da seleção 2023 e 2024 562 atletas Foram escolhidos Formando a equipe Desde o início do programa Todos recebendo Bolsas mensais Entre 500 e 5 mil reais Ao longo de 12 meses Permitindo dedicação plena Aos treinos E competições O secretário de Estado De Esporte e Lazer Rafael Pisciani E o atleta paralímpico Davi Teixeira Representando o time RJ Elogiaram o programa Como exemplo E ressaltaram A importância do esporte Como ferramenta De disciplina E superação Gabriel Fachola De volta ao estúdio Gente, olha só O Corpo de Bombeiros Do Estado do Rio de Janeiro Forma uma nova turma De 52 militares E comemora o dia Do Patrono da Corporação Que é nessa segunda-feira O Corpo de Bombeiros Militar Do Estado do Rio de Janeiro Vai realizar uma cerimônia Em comemoração Pelo aniversário De Dom Pedro II Patrono da corporação A partir das 10 horas da manhã No quartel central Localizado lá Na Praça da República Número 45 No centro do Rio de Janeiro Viu? Pois é E ainda tem reforço No efetivo A solenidade também marca A formatura De uma nova turma De militares Que ingressam Nas fileiras Do Corpo de Bombeiros Um segundo-tenente E 51 aspirantes A oficiais Eles vão receber As espadas Alusivas A conclusão do curso De formação De oficiais Que tem 3 anos De duração Excelente Mais gente aí Para salvar Porque esses aí São verdadeiros heróis Viu gente E você vai ver Depois do intervalo Que policiais Polícias Militar E civil Combatem A atuação De flanelinhas Em pontos turísticos De Petrópolis Gente Você vai ver também Olha Que a Polícia Federal E Ibama Realizam aí Operação Contra crimes ambientais Em Petrópolis A gente confere Já já Minha mãe É socorrista Do SAMU Ela trabalha muito Ajudando as pessoas Ela está sempre pronta Para atender todo mundo Em todo canto da cidade E para atender as pessoas Com mais agilidade Agora tem até moto A motolância E helicóptero também Ela me contou que agora O Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou Para atender melhor Para chegar mais rápido O governo do Rio Inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas E mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU Em todos os municípios do Rio Porque nós Do governo do estado Colocamos as contas em dia E investimos mais de 87 milhões de reais Nesse serviço que é essencial O nosso SAMU A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos Vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda Ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto E direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de 89 reais E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos De musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além é claro De profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui Dança, Bike, Jump, Wolf Fit, Step Fit Entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você É isso gente, voltamos A gente vai começar esse bloco feliz Falando aí da caravana ontem Que teve aqui em Petrópolis Do Natal aí da Coca-Cola Que passou pela cidade Na noite de domingo Milhares de petropolitanos Ocuparam as ruas da cidade Para acompanhar a caravana de Natal O trajeto foi iniciado Na localidade do Quitandinha E seguiu pela rua Tereza Centro da cidade Pela Praça da Liberdade E seguiu até o Bingen Mesmo com atrasos A atração foi acompanhada Por famílias inteiras Como a gente estava falando Antes no início do jornal Ninguém viu o céu estrelado Não Estava todo mundo querendo ver A caravana da Coca-Cola Aí ontem Ontem dia 3 de dezembro A quantidade de criança Que tinha na rua Lá no Quitandinha Para ver o Papai Noel Nossa Todas desesperadas ali Esperando o Papai Noel Passar dentro do caminhão Isso aí são os veículos Dando o apoio Da prefeitura Vamos ver se a gente Tem como adiantar um pouquinho O vídeo aí Para a gente ver os caminhões Para ver os caminhões da Coca-Cola O pessoal do nosso mais Eu vi pela internet Eu não fui lá na rua principal Ver não Mas Estava muito bacana E é uma festa A criançada fica assim Alvoroçada Esse ano você foi? Você desceu? Eu fui com a minha sobrinha Estava com ela lá na Carcunda Não conseguia filmar Na hora Eu estava lá com ela Lá vendo o caminhão Lá Porque ela queria muito Ver o Papai Noel Dentro do caminhão Do caminhão Ele tem que fazer Toda uma história Para a criança Por que está demorando Porque o Papai Noel É velhinho Vai subir no caminhão Os doentes ajudam ele Então tem toda uma história Para contar Com a criança Depois disso Ela me sai Ele é velhinho Vai virar estrela Eu falei Não, o Papai Noel Não vira estrela não Ele é eterno Ele é invocional Olha aí Olha aí o Papai Noel Mas para explicar isso Foi difícil Viu gente Mas é criança Tem todas essas questões Mas é curioso Então é isso Teve a caravana E dando início A esse Natal Em Petrópolis Também Muito bacana Gente E por falar Em pontos turísticos É verdade Por falar Além do que tandinha Polícias Militar As polícias Militar E civil Que atuam Em Petrópolis Combatem A atuação De flanelinhas Nos pontos turísticos Da cidade Guardadores Ilegais De carros Vem estorquindo Motoristas No entorno Do hotel Que tandinha Mas não é só lá Pois é Policiais militares Se realizaram Essa operação conjunta Nesse último sábado Para combater A atuação Ilegal Desses guardadores De veículos No entorno Do hotel Que tandinha Em Petrópolis Na região serrana Detidos Em flagrantes Foram encaminhados Para a delegacia E autuados Por exercício Legal De profissão Artigo 47 Da lei De contravenções Penais Os policiais Do 26º Batalhão De polícia Militar E da Centésima Quinta DP Departamento De polícia Civil Iniciaram Em operação Por volta Das 10 horas E em 20 minutos Prenderam Em flagrante Três homens Que estavam Coagindo motoristas Principalmente mulheres Para estacionarem Seus carros Ali realmente É uma área Muito problemática E tem muita gente Fazendo isso ali Muitos Muitos E é realmente Extorsão Porque se você Não dá ali Um dinheirinho Eles arranham Seu carro Amassam Então a polícia Tem que agir mesmo Viu? E as polícias Resolveram agir Após reclamações De omissão Da Prefeitura De Petrópolis Cuja guarda Municipal Não tem atuado Contra a ação De flanelinhas Em um dos principais Pontos turísticos Da cidade É ali no Quitandinha É perto do Museu Imperial Diversos locais Você quer parar O seu carro Ou tem o estacionamento Da CP Trans Você tem que pagar Esse não tem jeito É regularizado Você tem que pagar O flanelinha Quando está fora Do horário Do estacionamento Da CP Trans Muito complicado Gente E um motociclista De 24 anos Foi preso Por agentes Do segurança Presente Em Petrópolis Após pilotar De forma perigosa Na rua do Imperador O jovem Que não tinha Carteira de habilitação Realizava manobras Arriscadas E quase atingiu Pedestres Isso aconteceu Na sexta-feira Em Petrópolis Por volta das 11 horas Da manhã Desta sexta-feira Agentes do programa Segurança Presente Prenderam em flagrante Um jovem De 24 anos Que pilotava De forma imprudente Na rua do Imperador Em Petrópolis O rapaz Estava em uma motocicleta Sem placa E chamou a atenção Dos agentes Por empinar a moto E pilotar Em zig-zag Na pista Além das manobras Arriscadas O acusado Quase atropelou Pedestres Que atravessavam A rua Do Imperador E quando ele recebeu A ordem de parada Por parte dos agentes Ele acelerou E acabou colidindo Contra uma viatura Do programa Na altura Do obelisco O rapaz E a motocicleta Foram levados Para a centésima Quinta delegacia De polícia No retiro Onde foi realizado Um boletim de ocorrência Sobre o fato Segundo a polícia O acusado O acusado Não possui Carteira de habilitação E nem antecedentes Criminais É gente É isso Pois é Agora a gente fala De um assunto Que aconteceu ontem Uma mulher Em surto psicótico Movimentou O trânsito De Petrópolis Quase atingindo Batendo em carros A gente tem Imagens Alguns vídeos Vários carros Da polícia Interceptaram Esse carro Ali na Praça Da Liberdade Mas a gente tem Informações De pessoas Que passaram Por esse carro Que a pessoa Era uma mulher Era uma pessoa Que estava dirigindo Na contramão Subia em canteiros Inclusive bateu Em vários carros Da polícia Realmente ela estava Em surto De acordo Com os relatos Segundo relatos De quem estava lá Vendo o ocorrido Naquele momento Ela bateu Em carros da polícia Descendo na contramão Ali pelo relógio Das flores Olha que perigo Sem contar que Dizem Esses relatos De quem passava Que o carro Poderia ser blindado Dela Então assim Prejuízo pra gente Prejuízo pra polícia Prejuízo pro estado E só conseguiram Parar o carro dela Porque duas viaturas Da polícia Fecharam o carro Uma batendo Na traseira Como a gente vê E outra na frente Fechou ali Na lateral E aí a mulher Se trancou Dentro do carro Não saia Dizem que ela Estava em surto Mas aí A gente ainda não tem As informações Oficiais Da polícia Exatamente O que a gente sabe É que ela estaria em surto Bateu no carro Dos policiais Vocês viram aí O carro tinha vidro fumê As pessoas falaram Também que o vidro Era blindado A gente também Não tinha A certeza Mas foi um caso Que aconteceu Ainda bem Que aconteceu ontem Tinha menos movimento Na rua Porque ela dirigiu Ruas pela contramão Subindo canteiro Dirigindo Parecia até Que ela estava Em fuga Exatamente Depois descobriu-se Que ela teve Um surto Inclusive chamaram O SAMU Para socorrê-la Exatamente Gente olha só Em Nova Friburgo Os vereadores Maicon Queiroz Do PSC E Marcinho Alves Do Republicano Flagraram em materiais Hospitalares De outros municípios Sendo esterilizados Dentro do centro cirúrgico Do hospital Raul Sertã Em uma fiscalização Realizada na última semana Os materiais Em questão São do hospital público Da cidade de Cordeiro E que esse processo Estava acontecendo Por meses Sem nenhum contrato Ou documento Confiram Os itens esterilizados No hospital Raul Sertã Em Nova Friburgo Perteciam ao hospital Do município De Cordeiro O serviço Estava sendo feito Sem contratos Ou documentos Que permitam Esse tipo De procedimento Ainda de acordo Com os parlamentares O processo De esterilização Dos materiais Destas unidades De saúde Não deveriam Ser terceirizados Após a denúncia Os parlamentares Foram junto Com a vereadora Priscila Pita Até o município De Cordeiro Para questionar E tirar argumentos A respeito Sobre os motivos Pelo qual Os materiais Eram esterilizados No hospital Raul Sertã Em Nova Friburgo No local Se encontraram Com o parlamentar Do município Tiago Romito E realizaram Uma reunião Com a secretaria De saúde Vai ter uma empresa Que vai agora Fazer a esterilização Desse material De Cordeiro Tirando a sobrecarga Do hospital No hospital Mas Na conversa A secretária Laurier Dias Alves Informou Que o hospital De Cordeiro Vai fazer O trabalho De esterilização Após o aditivo No contrato No valor De 11 milhões De reais A prefeitura De Nova Friburgo Ainda informou Que atua Em parceria E cooperação Com municípios E unidades hospitalares No que diz respeito As dificuldades Enfrentadas No dia a dia Pois é gente Complicado né E a secretaria Municipal de Saúde De Teresópolis Divulgou O resultado Do exame Microbiológico Da qualidade Da água Em 13 fontes Da cidade Na análise Foi constatado Que 5 fontes Da cidade Estão com a água Imprópria Para o consumo Pelas amostras Coletadas E analisadas Pelo laboratório Bacteriológico De análise De água Para consumo Humano Da Secretaria Municipal De Saúde De Teresópolis As fontes Amélia Brama Granja Guarani Taumaturgo E Tijuca Estão impróprias Para consumo Como a água Pode sofrer Variações De potabilidade Devido a alterações Climáticas E do ambiente Do entorno Onde as fontes Se localizam Os usuários São orientados A sempre ferver Ou filtrar E clorar A água Antes de ser Consumida Sendo assim Após a filtração Devem ser adicionadas Duas gotas De hipoclorito De sódio A 2,5% Que é a água sanitária Para cada litro De água Depois esperar 30 minutos Antes de utilizar O procedimento Atende a uma portaria Do Ministério Da Saúde Que dispõe sobre O controle E a vigilância Da qualidade da água Para consumo humano E seu padrão De potabilidade É isso Muita atenção Essa proporção Para tomar água Olha só Agora a gente vai Para a nossa Previsão do tempo Vamos saber Como é que fica Para hoje A segunda-feira Em Nova Friburgo Será de muitas nuvens No céu E pancadas de chuva A qualquer hora do dia A previsão É de ligeira elevação Na temperatura Que deve variar Entre mínima de 18 E máxima de 20 8 graus Em Teresópolis O dia será De céu encoberto Por nuvens Ligeira elevação Na temperatura E ainda assim A probabilidade De chuva isolada Os termômetros No município Vão marcar Mínima de 18 E máxima de 30 graus Em Petrópolis A previsão Também é de chuva Muitas nuvens No céu E elevação Na temperatura São características Desta segunda-feira Os termômetros No município Devem marcar Mínima de 19 E máxima de 32 graus A previsão Em Paraíba do Sul É de temperatura Estável Deve chover No município E os ventos Serão de intensidade Fraca Os termômetros Vão variar Entre mínima de 22 E máxima de 32 graus Em Partido Alferes Em Partido Alferes Em Meio do Telefone Do Telefone 193 Serão premiadas O de música popular O de música popular Música erudita Teatro Dança Artes visuais Literatura Audiovisual Comunicação Produção cultural Artes periféricas Inovações tecnológicas E novos talentos Pedido de informações Esclarecimento Podem ser enviados Para o e-mail Prêmio Guerra Peixe Arroba Petrópolis .rj.gov.br O formulário Está disponível No site da Prefeitura Ana Beatriz Tomaz De volta ao estúdio Gente É isso Estava vendo aqui Se tinha alguma Outra notícia Para a gente dar Para o final Mas nada Serra é aquela mesma Ainda segue aquela situação Lembrando Você que vem aí De Taipava Vai sentido Rio Areal Muito cuidado Porque a descida da serra Está com aquele problema Ali no quilômetro 82 O caminhão de ração virou Então só relembrando Aqui o que a gente tinha que dar É isso Por hoje A gente fica por aqui Mas amanhã 7h30 A gente está de volta Tchau gente Até amanhã Tchau Tchau TVC A TV do Correio da Manhã Tchau Tchau Tchau